Que a maioria das corridas da mamãe Uber são ruins, todos nós sabemos galera, a maioria das, grande maioria, 99.9% das corridas que a mamãe Uber envia pro seu motorista aplicativo são corridas, meu irmão, que se ele fizer e ele não tiver estratégia, ele provavelmente vai ter prejuízo. Mas vamos lá pra essa corrida sensacional que o inscrito aqui do canal fez e me enviou aqui o print, né, pra mostrar pra vocês. Mas antes de eu falar dessa corrida, meu filho, se inscreve aqui no canal, vai, cuida, cuida, ajuda a fortalecer nós. Olha essa corrida galera, que o inscrito aqui do canal me enviou pra fazer esse vídeo pra vocês. Galera, olha aqui galera, 290km, né, saindo do centro do Rio de Janeiro, lá pra Chacra, João Ferreira, em Campos do Goitacasa, também no Rio de Janeiro, né galera. Totalizando aí galera, 549.58, quase aí, 550 reais, né, 4 horas e 51 minutos de viagem, quase 6 horas de viagem, né, pro motorista aplicativo rodar aqui, 290km, quase 300km, né galera. Pra fazer aqui galera, 550km, né galera, em mais de 4 horas, quase 5 horas de muito trabalho, né galera. E você, motorista aplicativo, o que é que você acha dessa corrida? Será que esse motorista aqui galera, teve prejuízo? Será que esse motorista aqui teve lucro? Será que ele usou uma boa estratégia pra aceitar essa viagem? E você motorista, faria essa viagem? Deixa aqui em seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. É nóis, valeu! E aí E aí E aí E aí